Atenção Unidades, temos uma situação com reféns do condomínio San Uriel. Suspeito Michael Williams está ao vivo e ele assassinou sua mãe Cassandra e está mantendo seu irmão DeMarcos como refém. Aparentemente, Michael tem envolvimento com gangues locais. Então, tomem muito cuidado com os reféns e esperem trocas de tiro com esses criminosos. Segunda operação no Ready or Not, vamos ver se a gente consegue fazer mais esse caso aí que está parecendo uma loucura, né velho? Estou um pouco assustado, então vambora. De novo, gameplay mais focado aí na imersão, vou colocar o áudio para subir, certo? Então, foco, concentração, vamos tentar fazer uma boa operação aqui. Let's go. Opa, opa, puxão, 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 puxão. Tá, isso aqui, ó, estou ouvindo barulhos. Eu posso mandar partir para a saída. Vai, 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 vai. Pode sair, pode sair fora, vai, 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 vai. Você também, irmão. Peraí, eu tenho que mirar bem para ele e dar o comando. Peraí, só que eu preciso dar uma olhadinha? Qual o apartamento? É... O apartamento do Michael é o 14, confirmamos que o apartamento 11, 12 e 16 estão vazios, mas fechados. Ou esses moradores foram evacuados ou estão abrigados no local. Não conseguimos fazer contato dos apartamentos 13 e 15, que no momento pertencem ao Michael. Não se sabe se ele ainda está barricado com sua família no 14 ou se passou para um dos outros apartamentos para nos pegar. Não estamos cientes de outras ameaças, parece que é só esse sujeito. É isso aí, vamos agir. E o suspeito está aqui, o Michael Williams. Vamos na moralzinha. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Minha nossa! Nossa, chat, zoou muito, mano. Bom, beleza. Acabou a... A calma, velho. Cacete, mano. O cara me deu muito tiro, velho. Vou varrer esses halls, mano. Rapaziada. Rapaziada. Ameaça abaixo. Os caras já avisaram ali. A parte trancada aqui, beleza. Então, que apartamento é esse aqui? Tem número? 14. Ah, esse é o apartamento dele. Esse é o apartamento do cara. Vamos ver quem foi esse cara que eu dei tiro. Cara, o maluco estava armado. Beleza. Mas não me parecia ser o tal do Michael, não. Foda-se. O cara estava armado apontando para a porta. Estava armado apontando para... Opa. Ah, ele errou. Pro chão, pro chão, filho. É pro chão. Isso. Caraca, moleque. Aqui eu dei bala, hein. Beleza. Tem que chamar, né? É pra sua segurança, senhora. É pra sua segurança. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se consigo. Não tá aceitando. Ó, tem que pegar aqui e deitar. Acho que não vai de jeito nenhum, né? Mas ali apareceu um quarto de streaming, né? Bom, beleza. Vamos circular por esse outro apartamento aqui. O 16. Fechado. Que susto, rapaz. Esqueci que a gente tinha separado, pô. Qual foi, rapaziada? Pode vir, pode vir. Vamos em fila dupla aqui. Vem. Não é aqui mesmo. Andar debaixo, pô. Andar debaixo, andar debaixo. Deixei coisa pra trás. Deixa eu mandar uma... Mandar o esquadrão vermelho e ir até ali, ó. Vai lá, vai lá. Vou dar uma aí. Beleza, vermelho. Deixar o vermelho por lá, por enquanto. Equipe azul. Arrombamento. Na base da espingarda. De belarco estresse. Deixa eu botar a câmera neles, que eu tô bem machucado. Vamos ver se eles conseguem fazer aí bem o serviço ali. De 12. Bomba no caminho. Vai, 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 vai. Beleza, acho que foi, hein? Ainda pegamos um, ainda pegamos um, um com vida. Ai, ai, ai. Ó, pegaram, pegaram, pegaram ali o cara, ó. Pegaram o cara ali, ó, na câmera. Beleza. É, meu querido, parece que você aprontou, hein, mano? Olha aí, tá rolando uma livezinha. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha isso aí. O que que você tá falando? F, LOL, LOL, F. Você é o maior LOL? E ele tava jogando o quê? Um codizinho. Já fizemos essa marquinha aqui, parece a do Rainbow, né? Parece a do Rainbow, esse feedzinho de morte aqui, ó. Caraca, velho. Que bizarro, tá? Tem que ser suspeito. Foto de criança, ó. Nossa, olha, é um server privado com foto de criança. Credo, que no... Nossa, mano, filha da mãe, velho. Filha da mãe, molecada. Vão trabalhar, caralho. Pior que travou a minha mãe. Vambora, velho. Beleza, deixa eu ver como é que a gente tá de missões aqui. É... Traga a ordem é o caos, então ainda tem pessoas pra gente pegar aqui. Ainda tem criminosos perdidos por aí. Beleza, time vermelho. Vamos se juntar. Vamos em fila dupla. Cara, eu dei um tiro nesse malucão aqui. Aliás, time vermelho, na real... Deixa eu mandar o time vermelho terminar de limpar aqui, porque aí se tiver evidência, alguma coisa, eles vão pegando. Mas tinha o segundo andar, né? Opa, time azul, me confundi. Então time azul vem comigo. Vem comigo, pode... Não, ir não. Vem comigo. Deixa o time azul vir comigo. E vamos continuar fechando a confusão lá embaixo, né? Beleza, a gente tomou tiro daqui. Então provavelmente... Bom, não era só o menino, né? Não era só o streamer. Tá, vamos lá. Tamo junto, vamos junto então. Cheguei já gritando pra botar a mão na cabeça. Ó. Olha, mano, com a arma pra cima, irmão. Não tem dessa, ó. Não tem dessa. O cara tá palado num canto com a arma pra cima. Não tem reação, meu parceirinho. Trouxemos ordem pro caos, eu acho. Tá lá. Finalizamos a missão. Vamos só fazer essas últimas pontuações aqui, cara. É isso, mano. Até que deu bom, pô. Até que deu bom, até que deu bom. Foi incrível, não. Mas achei que foi razoável aqui essa missão. Mas quem pode dizer se foi melhor ou não é vocês, né? Enfim. E anota. Caraca, que tensão, velho. Mano, é que aquele primeiro cara me ferrou muito, tá ligado? Aquele primeiro cara que me pegou lá da varanda. Ih, rapaz, olha. Eu deixei soft objectives. Só fiz um objetivo soft. Deixei evidências. Ah, não tinha B, mano. Tá razoável, tá ligado? Tá razoável, tá razoável. É isso, manos. Foi uma boa ação. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Odiaram? Ih, olha aí, ó. O Jackson Smith está em crise. Ele vai ter que cuidar do alto estresse dele. Ó, desbloqueamos o atributo paramédico. Isso é bem legal. E a gente tem que continuar fazendo missão pra liberar aí os atributos dos nossos policiais. Gostou do vídeo? É isso. Volta porque tem mais. Muito obrigado pelo feedback. Não sei se a gente vai continuar, mas eu tô gostando muito até aqui. Então vamos ver. Tchau. Tchau, tchau.